Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. E hoje estou aqui com um cara, mais que uma honra receber esse cara, Pedro Cunha, um grande ícone do mercado condominial. Pedrão, cara, obrigado aí. Prazer estar aqui, cara. Que é isso, o prazer é meu. O Pedro é uma grande referência para mim, uma grande referência para o mercado, pedi um pouco para ele falar um pouco da substância dele no mercado de condomínio, mas que é que ele consiga aí transcrever para você, a importância que ele tem aí, depois de uma melhorada, porque eu tenho certeza que vai ser modesta e uníte. Conta para a gente aí um pouco, como é que existiu o Pedro? Como é que começou? Começou quando, logo de saída da faculdade, eu me apaixonei por este, digamos assim, por estes edifícios que nós chamamos de condomínios, que nós chamamos de residência, nós chamamos de local de trabalho. Então, a minha trajetória há mais de 20 anos atrás começou com condomínios e, por razões boas da vida, me trouxeram a este país e, desde que eu estou cá, entendi que havia essa nova figura, que era o síndico profissional. Então, há cerca de 10 anos, decidi enverdar por essa carreira e hoje estou aqui como empresário na área da sindicatura profissional. Comecei como síndico, hoje mais empresário do que síndico profissional, sempre tentando trazer coisas novas e pensamentos positivos para o nosso mercado, que não é um mercado que está em crescimento, que está em desenvolvimento e que ainda não tem, podemos assim dizer, as regras definidas ou escritas. Então, tudo aquilo que a gente possa acrescentar, que a gente possa trazer, é sempre algo de bom. Pedro, eu vou te falar uma coisa, eu acho que, eu não sei se você já viu eu falar isso ou se você sabe, mas enfim, tem uma frase minha que eu digo o seguinte, que esse mercado é para daqui 30 anos. E, na sequência, eu digo como o meu grande amigo Pedro Cunha diz. Cara, eu acho que assim, você também nunca te disse, você é um cara que trouxe bastante inspiração, assistiu sua palestra no Conexão Síndico Net em 2019, aquilo foi para mim realmente uma coisa diferente de se ver. Nunca vi alguém comentando com o mercado daquela forma. E, poxa, eu tento pensar o mercado de uma forma diferente, tento entregar coisas diferentes, exatamente por isso que você falou, não tem regras, não tem... é o mercado ainda em exploração, vamos chamar assim, né? E eu acho que tem muita coisa para a gente poder entregar. E tem muitas pessoas que vêm entregando mais do mesmo e eu acho que quando alguém vem com um olhar diferente, nos dá um choque, né? Eu tento pensar dessa forma, poxa, é um mercado difícil, você sabe, é um mercado quando você está na gestão, tem várias travas, a gente tem algumas dificuldades e tudo e, às vezes, esse DNA de tentar inovar é uma coisa super diferente, super importante e super diferente, né? Que entrega qualidade. Então, queria trazer aqui uma coisa até perguntando para você, questionando para você, essas questões de inovação, né? Essa questão da gente ser realmente uma pessoa considerável ao mercado, ou seja, o que a gente cria é o que a gente, na verdade, cria de legado, que as pessoas olham, copiam. Isso acontece algumas vezes comigo, eu tenho certeza que deve acontecer com você. Você acha que esse caminho de criar coisas novas, onde as pessoas se inspiram em você e começam a desenvolver coisas parecidas com a sua trajetória ou com a sua forma de pensar ou desenvolver o que você tem aí de relevância no mercado, é um caminho bacana para a gente como, vamos chamar, empreendedores. Eu gostei que você falou empreendedores do mercado condominal porque é o que é. Quando a gente começa a ser síndico, isso é bem legal. Quando a gente começa a ser síndico, a gente é mais do mesmo. Quando a gente começa a ser empreendedor, pô, a gente muda tanto o escopo, muda tanto o pensamento. Vamos lá. Pegando na tua provocação, digamos assim, eu acho que quando nós começamos a ser síndicos, nós vamos com o intuito de mudar a vida das pessoas que habitam, que moram num condomínio. Então a gente inicia essa carreira não por uma questão de querer fazer algo mais, mas de entender como é que nós conseguimos contribuir para a felicidade dos ocupantes daquele edifício que nós começamos a trabalhar. Ao longo desse percurso, eu costumo dizer que muitas vezes a gente tem que deixar de olhar para a árvore, olhar para a floresta, olhar para o mercado condominal como um todo. Então, várias vezes que você começa a observar que existem outros caminhos que nunca foram trilhados, que exista outra forma de fazer as mesmas coisas, mas com outro formato, com outra pegada, com outra visão, você começa a introduzir coisas novas no mercado. Não é que havia essa intenção de você dizer assim, cara, eu quero ser uma referência neste mercado. É este o caminho que eu quero seguir. Mas você descobre novos formatos e novas metodologias de trabalho que acabam por ser inspiradoras para outras pessoas que te seguem. Eu acho que muitas vezes as pessoas, quando buscam inspiração, elas entendem quem? Quem se deu bem neste mercado? Quem não desistiu quando teve os seus primeiros problemas, os seus primeiros contratempos? Porque acontece. Vai acontecer hoje, vai acontecer no passado, vai acontecer hoje, vai acontecer no futuro. Então, não é por essas coisas irem acontecendo que você tem que desistir. Então, as pessoas buscam alguém que diga assim, começou, fez, construiu e continua. É nessa pessoa que eu me inspiro. Não muitas vezes por fazermos o trabalho diferente, mas acho eu, às vezes, por sermos persistentes e por não desistirmos. É lógico que, estamos a falar quase 10 anos de mercado de sindicatura profissional, você acaba por desenvolver outras metodologias, você acaba por perceber que, se calhar, sempre aquilo feito da mesma forma, o resultado não será diferente. Então, falando um pouco o que o Lewis Carroll falou no Alice, o País das Maravilhas, se você faz as coisas sempre do mesmo jeito, não espera um resultado diferente. Então, se você quer um resultado diferente, faça as coisas de maneira diferente. E acho que foi isso, algumas coisas que eu fui introduzindo com inovação, com tecnologia, com abertura e ver o que é que os mercados no mundo inteiro fazem. É uma excelente experiência, eles têm mais experiência que nós na área de síndico profissional. Eles começaram isso nos anos 40, enquanto que nós aqui falamos em síndico profissional no mercado brasileiro nos últimos, quem sabe, 20 anos, por assim dizer. Então, pegando um pouco, bebendo essa inspiração de todas essas fontes, a gente vai tentando trazer coisas novas, umas funcionam, maravilha, outras não funcionam, pena. Volta atrás, volta à tábua rasa e volta a escrever para fazermos coisas novas. E nunca parar, nunca dizer, agora estou confortável, agora estou bem e não vou fazer mais nada diferente. Errado. O mercado, ele é um mercado mutável. A pandemia trouxe-nos isso. A pandemia trouxe-nos essa visão de que, se nós ficarmos sempre a fazer a mesma coisa, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, nós temos sempre que nos reinventar. Então, eu acho que a inspiração é uma consequência e não um objetivo que você define à partida. E quando você fala, ainda não me custa muito entender que eu sou uma inspiração para outros, eu acho que eu tento criar boas práticas para que outros sigam essas boas práticas. Mais do que querer ser uma inspiração, mais do que querer que o meu nome apareça. Eu acho que essas metodologias, sim, devem ser seguidas pelo bem da nossa profissão, que ainda trabalhamos arduamente a ser reconhecidos. E acho que, daqui a uns 30 anos, quem sabe, todo o trabalho desenvolvido hoje, ele vai ser reconhecido lá na frente. Você trouxe aí a questão do Liz Carroll. Na verdade, Liz Carroll, na verdade, não era o nome dele, né? Você sabe essa história. Ele usava esse nome para até poder publicar coisas diferentes, pensamentos diferentes na época. É bem legal trazer essa questão. E aí, até colocando um pouco aquela questão, é aquele negócio, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, quer dizer, é muito... Eu gosto muito desse tipo de pensamento, porque é muito o que eu também penso. E aí, essa questão de tentar entregar algo diferente no mercado, é uma questão tão ampla. Mas a gente, de novo, você trouxe um outro ponto que eu acho que é importante. Quando a gente bebe coisas na fonte, é um trabalho de pesquisa o tempo todo, é um trabalho de leitura, eu leio bastante. Minha esposa até fica brava. Mais livro, Alexandre! Faz parte. Tem dia que eu estou lendo três livros ao mesmo tempo e a gente não tem tempo, né? Não. Então, a gente tem realmente que encontrar um tempo para estar o tempo todo pesquisando. Inclusive, leitura, que é uma coisa que eu aprendi muito com o Odilei Rocha. Deixo um abraço aqui para ele. E essa questão de você pesquisar, para mim, me trouxe uma fonte muito importante, que é o que eu divido com todos, divido até com você, que é uma referência. Que é, na verdade, a Sociedade 5.0. Que é uma cidade que foi desenvolvida no Japão com o pensamento de resolver problemas da coletividade atual. E assim, se a gente começa a olhar, eles se preocupam com sustentabilidade, eles se preocupam com inclusão, eles se preocupam com salubridade. Eu até tenho uma camiseta, no programa anterior eu estava com ela. É tudo aquilo que a gente precisa entregar, se você olhar realmente para o mercado, né? E também com a função que a gente cria. E aí, quando a gente começa a desenvolver isso, muitas vezes eu escrevo lá na nossa coluna, muitas vezes no nosso programa aqui eu recebo muito feedback positivo de pessoas que a gente conversa, bate um papo e traz conteúdo. E isso é gratificante, né? E aí, até te devolvo uma provocação, acho que é maior. Essa questão da gente... Como é que a gente mantém esse mercado inspirado? Como é que a gente mantém isso, esse foco de inspiração, esse foco de pensamento diferente? Porque é realmente... Vou profetizar aqui a Jailma. Pensar um síndico fora da caixa, que é uma grande síndica aqui de São Paulo. Então assim, como é que a gente mantém esse pensamento assim, dessa forma? Como é que a gente cria o ambiente onde a gente promove? Que pessoas comecem a não ser iguais a você, mas que consigam ter inspiração. Pô, Pedro, tá fazendo uma... Porque foi isso. Aquela palestra que eu assisti sua, pra mim foi uma inspiração. Você falou de coisas ali que eu nunca vi ninguém falando em São Paulo. Era uma coisa que eu tava pensando no mercado, mas eu tava assim... Será que é possível? Será que não é possível? Será que eu tô viajando? Tem gente que talvez esteja pensando assim. Mas pra você saber se é possível ou não, você primeiro tem que tentar. Sim. Então a questão da inspiração, ela parte muito por aquilo que nós nos propomos a fazer. É muito bonito a gente ver vários bons exemplos, boas práticas de mercado e dizer assim, mas será que eu consigo aplicá-las? Será que o meu mercado, tendo em conta que a nossa área de síndico profissional, ele flutua em muitos micromercados, em muitos formatos que eles não encaixam perfeitamente no mercado. O que se faz hoje no centro de São Paulo, não se faz nos arredores de São Paulo. O que se faz no norte, não se faz no sul. Então muitas vezes, algo que funciona aqui, pode não funcionar fora e o oposto também se aplica. Então, antes de tudo, nós temos que ser a nossa própria inspiração. Então nós temos que ir, entender que não podemos estar parado, fazer sempre mais do mesmo, não nos trará coisas novas. Então, tentar procurar coisas diferentes. Quando nós começamos, não havia muita coisa que a gente se pudesse inspirar. Nós não tínhamos estes programas como o Síndico em Ação, que a gente pudesse ver e entender que existem síndicos a fazer coisas diferentes no mercado. Não havia literatura. Então foi muito à base de você ter que testar, colocar para funcionar, deu certo ou não deu certo. Hoje nós temos muitas experiências que nós podemos usar, que já foram provadas e que funcionaram no mercado. Então a aspiração que nós damos para o mercado é trazer sempre novas coisas, novas práticas, novos formatos de pensamento, abrir a nossa cabeça. Mas isso não é só nós. O síndico que está lá na ponta, o síndico que diz, eu gosto desta área, eu quero começar a trabalhar nesta área. Como eu vou começar? Como eu me vou inspirar? Como é que eu vou me organizar realmente para eu fazer a diferença naquilo que é o meu raio de ação, o meu raio de interação? Então ele tem que partir por isso. Pesquisa, literatura e observação de boas práticas. E sempre testar, sempre fazer, sempre, nunca desistir nessa permissa, que é fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Nem todas vão ter sucesso, nem todas vão resultar, mas lá no final, de certeza que se a gente colocar numa balança, ele vai ter mais coisas positivas que negativas. Então é isso, é aquela continuidade sempre da busca de novas ideias, novos formatos que nos levam realmente a sermos diferentes e a nos começarmos a destacar no mercado. Porque, e tu sabes isso tão bem quanto eu, o nosso mercado está inundado de pessoas que fazem a mesma coisa, que acham que aquela velha fórmula de síndico funciona. Gente, não funciona, esqueçam. Síndico que acha que ele tem que atuar como um síndico, como ele fazia no prédio onde ele morava e era síndico, não funciona. Hoje o mercado está muito desenvolvido. A pandemia trouxe-nos uma aceleração de ensinamento que nos diz que tudo aquilo que hoje nós temos preparado, amanhã pode mudar para alguma eventualidade. Então nós temos que ser diferentes. Então, se pensarmos nessa quantidade de síndicos que hoje continuam a repetir a mesma fórmula, eu não digo que eles estejam condenados ao insucesso, eu digo que eles estão condenados à mesmice. E todos aqueles que querem sair da mesmice têm que ser diferentes. Eles próprios têm que se olhar no espalho e dizer assim, eu vou ser a tua própria inspiração, eu vou olhar para ti todos os dias e vou dizer, tu vais ser uma pessoa nova. E essa inspiração faz com que ele queira fazer coisas diferentes, não tenha medo de arriscar e realmente sim. Trazer uma nova inspiração, porque eu não só me inspiro naquilo que eu faço, como eu me inspiro muito mais naquilo que os outros fazem. Então, qualquer um pode ser inspirador para mim, como pode ser inspirador para ti. Então nós temos que entender isso. É eu não ter medo de arriscar, não ter medo de fazer coisas diferentes e definir muito bem quais os objetivos que ele quer trilhar. Você, na verdade, é um gentleman, é um cara educadíssimo. Você colocou uma coisa de uma forma tão elegante, porque são coisas que a gente vem falando, mas eu já digo de uma forma diferente. Nosso mercado uberizou demais, tem muita gente fazendo da mesma forma e eu acho que as pessoas repetindo muito uma fórmula antiga no mercado já não está mais funcionando, é isso que você está trazendo. E aí, Pedro, uma coisa que é muito importante que, putz, eu adorei a sua fala, o que você trouxe, muito bem detalhada, com muita informação, e eu queria jogar uma outra coisa aqui. A gente tem ali uma demanda tão grande no mercado, a gente tem ali um espaço tão grande e pessoas como você, como outras pessoas, até como eu, eu já vou conseguir pensar em todas as soluções. E é por isso que a gente precisa de pessoas que estejam no mercado entregando um diferencial, entregando coisas diferentes. E eu vou até um pouco além, tá? Porque a gente está falando aqui de síndicos, mas não é uma coisa só síndico. Lembra, a gente conversou sobre ser empresário, mas o ser empresário no mercado condominal, a gente tem que pensar um pouco sobre como, por exemplo, vou pegar algumas empresas que para mim fazem diferença no mercado, né? Como a Nutricar vem fazendo um desenvolvimento, a própria Eletromídia vem fazendo desenvolvimento, a Porter, que é a antiga Keeper, né? O Beal e o Odilei, o que eles fazem no mercado, que eles construíram de empresa, né? Assim, são pessoas que entregam qualidade, são empresas que entregam qualidade diferente. Então, eu acho que o recado, de repente, é um pouco mais global. É empresas de terceirização que queiram entregar coisa diferente, é empresas de detetização que queiram entregar coisa diferente. E uma das coisas que eu sempre digo é, eu sou de tanto tempo desse mercado que na época que eu comecei, a empresa de detetização nem atendia condomínio, quebrava o galho para o condomínio. Empresas de terceirização não têm mais esse espaço, né? Quer dizer, a empresa ou ela se dedica e entrega alguma coisa diferente, ou então a gente realmente vai estar fadado em patinar. Patinar para a gente não é bom. Ninguém ganha. Não. Pegando nisso que tu disseste, é assim, quando nós começamos o mercado, eu lembro-me perfeitamente. Primeira das coisas que eu fiz foi ir para o mercado atrás de tecnologia aplicada ao nosso trabalho dentro de condomínios. Não existia. Então existia assim, não, mas 70% não serve para você, mas 30% pode servir. Passado 10 anos, o que é que nós enxergamos? Já existe tecnologia aplicada para a área de síndico, para a área de condomínios. Porquê? Começaram a enxergar este mercado como um mercado extremamente interessante. Então, quando antigamente as pessoas diziam, vou quebrar um galho para condomínio, hoje, se as empresas não entendem que o condomínio é um dos segmentos mais interessantes no core business do trabalho que eles desenvolvem, então não trabalhem para condomínios. Continuem a desenvolver outras coisas que não sejam para condomínios. Nós queremos que os nossos prestadores de serviços sejam orientados para o condomínio. Isso me puxa à questão do síndico. Quando o síndico começa a dizer, eu tenho a minha função e vou quebrar o galho, eu vou ser síndico profissional, ele tem que chegar a uma área da vida que ele tem que dizer, mas eu vou continuar a ser síndico ou eu vou ser síndico a meio termo? E, pegando naquilo que você disse, da Uberização, o mercado já não quer mais Uber. Não. O mercado está voltando outra vez a ter profissionais diferenciados que trazem mais valias para dentro do condomínio. Cada vez menos, felizmente, nós somos avaliados por aquilo que nós cobramos pela nossa prestação mensal. Nós somos cobrados pela nossa taxa de reeleição, nós somos cobrados por aquilo que nós apresentamos, pelas boas práticas dos outros condomínios então é muito difícil você hoje entrar numa concorrência e não pedirem referência de clientes seus que queiram mostrar o trabalho que você veio a ser desenvolvido. Então, temos que parar e dizer assim, eu quero me profissionalizar, eu quero ser diferente neste mercado, o meu tempo, ele vai ser ocupado, então, fala-se muito no síndico 24 por 7, não é que um síndico trabalhe 24 horas, 7 dias por semana, mas realmente ele tem que ser dedicado àquilo. E se ele quer ser diferente, ele tem que saber que muitas horas do seu tempo laboral e não laboral vão ser dedicadas à sua função. É tudo uma curva, no início ele vai trabalhar muito, com o tempo a coisa vai estabilizando, ele vai entendendo e vai começando a sair daquilo que é, ele já não vai correr tanto, ele já sabe mais. tem uma expressão muito engraçada no futebol, se nós repararmos que os jogadores de futebol com os anos vão passando, eles vão correndo menos, eles vão percorrendo menos distância no estado de futebol, não porque eles estão a ficar velhos, mas porque eles já sabem onde se posicionar. A mesma coisa acontece com os síndicos. Nós no início corremos para todo lado, qualquer coisa é um BO, é um super pepino, com os anos nós já temos aquela malícia, nós já temos aquela experiência e nós já sabemos calma, isso não é tudo aquilo que estão pintando, a gente vai, a gente resolve, a gente consegue acertar, então nós vamos sendo mais experientes no mercado. E então a questão de nós sermos 24 por 7, ela se aplica, mas não, e preciso verbo, não conforme o termo indica. E com o tempo você chega àquela bifurcação, e é isto a última provocação que eu quero deixar para ti, é quando é que eu deixo de ser síndico e quando é que começo a virar empresário? Essa é o grande ponto de interrogação que nós todos temos que responder, porque não dá para ser as duas coisas, ou é muito bom no um ou é muito bom no outro, você não consegue ser muito bom nas duas coisas. Essa daí, na verdade, é a pergunta do milhão, não é? Essa é a pergunta do milhão, sem dúvida. Essa daí, eu acho que é o X da questão de desenvolvimento de tudo o que você está trazendo, o que a gente está conversando aqui, eu acho que não é uma coisa que a gente tem uma resposta de objetivo, não sei se você pensa da mesma forma, é um ciclo de ações, um ciclo de comportamentos, um ciclo de experiências que você cria para que você tenha ali um embasamento bom para desenvolver, de repente, uma postura de empresário, uma postura de uma pessoa que faz uma diferença no mercado ao ponto de estar ali fazendo a diferença e aí sendo relevante ao mercado condominal. Correto, corretíssimo, esse é o caminho. Pedro, fantástico, cara, obrigado aí pela contribuição no programa, um pouco da nossa conversa, a gente vai, senta para conversar e essas coisas acabam acontecendo, mas obrigado, vou te fazer uma convite, vamos criar um segundo bloco aqui, porque eu acho que uma coisa que ficou aqui sem discussão, que é esse empreendedorismo no mercado, como ser empreendedor nesse mercado de condomínio, então se você topar, a gente faz mais um bloco, e você pode acompanhar mais aqui do Pedro Cunha e de mim também, a gente vai estar no Conexão Síndico Net 2022, pesquisa aí na internet que você pode acompanhar a nossa palestra lá dentro, é um evento bem legal para quem quiser tirar informação do mercado. Continua acompanhando o canal, continua acompanhando o nosso programa, que vai ter um segundo bloco que a gente vai falar sobre empreendedorismo no mercado condominal, muito bacana, ideias aqui do Pedro Cunha que vai trazer mais informação, deixa eu bater uma bola bem legal aqui sobre empreendedorismo, aí no mercado, se você é síndico, se você é dona administradora, dona de terceirizador, enfim, o que você fizer aí no mercado e às vezes até se você é um conselheiro e quer entender um pouquinho melhor, vai ter umas informações legais para você, tá? Vai aparecer aqui o Instagram do Síndico em Ação, nos siga, bastante informação para vocês, se você não está inscrito no canal, se inscreva e também tem uma novidade que é o Spotify, você pode ouvir aí o nosso programa também no Spotify. Nos acompanhe e até o próximo programa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto